Descubra o porquê você deveria começar a investir, mesmo com pouco dinheiro, para ter uma vida financeira estável. Eu sou Davidson Barbosa, educador financeiro e fundador da Minuto da Riqueza. E nesse episódio, nós vamos discutir se realmente é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. Muitas pessoas acreditam que precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Muitas pessoas acreditam que é só quem tem dinheiro ou quem tem muito dinheiro que vai ter as opções de investimentos. Mas isso não é mais de verdade. Mesmo com poucos recursos, é possível você ter rentabilidades significativas no mercado financeiro. Antes mesmo de te dizer por que você precisa investir mesmo com pouco dinheiro, eu preciso te explicar melhor o que é o investimento. Algumas pessoas acreditam que investir é comprar o terreno, comprar uma casa e somente isso. Mas existem diversas opções no mercado financeiro. Como por exemplo, você pode emprestar dinheiro para algum banco. E ao invés de pagar juros quando você pega um empréstimo, um consórcio, um financiamento, você pode receber juros se você emprestar dinheiro para o banco. Um dos recursos mais comuns é justamente o CDB, onde você empresta dinheiro para o banco e ele te paga juros por isso. É possível também você emprestar dinheiro para o governo através de títulos públicos. E aí sim, você também receber juros através do programa Tesouro Direto. De todo dia, indiferente da poupança que só rende uma vez no mês, a maioria dos produtos mais comuns no mercado financeiro, produtos de investimentos, podem te trazer rentabilidades inclusive diárias. Vale lembrar que esses produtos podem ter liquidez. O medo maior que as pessoas têm ao começar a investir, pelo menos um deles, é que elas acham que o dinheiro vai ficar preso. E justamente essa é a palavra que eu escuto. O meu Deus vai ficar preso. E não é verdade. A diferença tradicional, fazendo a comparação aqui com a poupança, é que a poupança, mesmo nos finais de semana, sábado, domingo, você pode sim resgatar o dinheiro. Até porque ele não está rendendo, ele precisa de 30 dias fechados sem mexer para render. Já os investimentos que a gente vai falar aqui nesse vídeo, no episódio de hoje, são justamente os investimentos no mercado financeiro que eles vão render todos os dias. E sim, existem produtos onde você pode solicitar o resgate. E esse investimento se transformar em dinheiro novamente no mesmo dia. Se a gente descobrir um pouquinho como funciona segurança, liquidez e rentabilidade, você vai estar na frente de muitas pessoas. Segurança, a gente já falou aqui, você vai emprestar dinheiro para o banco, vai emprestar dinheiro para o governo, é um pilar principal do investimento. Segurança. O outro pilar é liquidez. É justamente isso que eu falei para você. É a velocidade que o investimento se transforma em dinheiro. Enquanto poupança você pode resgatar no final de semana, os investimentos são justamente apenas nos dias úteis. Então você tem que saber fazer essa conta, se planejar, para que no final de semana você não precise desinvestir. Porque só depois de você desinvestir que o dinheiro vai estar disponível para você pagar alguma conta, algo desse tipo. Essa é a única diferença entre a poupança e os outros investimentos que a gente vai falar aqui. Então, segurança, liquidez e rentabilidade. E esse ponto é primordial. A números de hoje, a poupança está rendendo 0,5% ao mês. No acumulado de um ano, isso vai dar 6 e pouquinho. Quando a gente vai para o produto de investimento, onde você pode emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, essa rentabilidade praticamente dobra. A taxa Selic, que é ideal para o investidor iniciante, está nas alturas, está 13,75%. Então, investimentos comuns, primários, uma simples mudança de poupador, aquele que investe só na poupança, para o investimento, como um CDB ou um Tesouro Selic, você vai estar com rentabilidade o dobro da poupança. Muitas pessoas acreditam que você precisa ter uma conta empresarial, uma conta com vários benefícios, um cartão de crédito. Precisa que seja recebendo salários altos para poder iniciar os investimentos. Já perguntei uma vez em uma palestra, uma pessoa falou que precisa inicialmente de 10 mil reais para dar start nos investimentos. Mas a única coisa que você precisa é ter um CPF. Se você, inclusive, é menor de idade ou se você quer fazer um investimento para o seu filho, basta ter um CPF. Na modernidade que nós estamos hoje, com um banco digital ou uma corretora que você vai baixar um aplicativo no telefone, vai fazer o seu cadastro, informações básicas de nome, CPF, endereço, vai mandar aquela foto padrão onde você vai estar olhando ali, vai cadastrar a sua conta e rapidamente, algumas corretoras, alguns bancos digitais, você consegue a disponibilidade no mesmo dia da conta. Então, no mesmo dia, se o seu dado estiver tudo correto, você vai estar com a sua conta habilitada e apta para fazer o primeiro investimento. Quando a gente fala sobre títulos públicos, vai ser necessário pelo menos 30 e poucos reais. Mas existem hoje, como por exemplo, no banco Sofisa, um CDB que você pode investir a partir de um real. E o CDB, para quem ainda não está habituado, é você justamente emprestar dinheiro para o banco. É o banco comprando o seu dinheiro, o empréstimo que você faz para o banco e ele vai te pagar por isso, vai te render juros por isso. Então, a partir de um real, você já pode fazer investimentos no mercado financeiro. Esse produto é um produto de renda fixa. Como é um produto bancário, ele ainda vai ter a garantia do fundo garantidor de crédito. Por ser banco e por oferecer esse produto, o CDB, ele garante a você a mesma garantia que tem a poupança, a mesma garantia que tem o dinheiro parado hoje na sua conta corrente. Então, se você tem dinheiro parado na conta corrente, se você tem dinheiro na poupança ou se você tem dinheiro no CDB, que eu falei aqui agora, todos esses produtos bancários, bancários, tá? Não de financeiras, eles vão estar garantidos pelo FGC. Então, nós temos hoje segurança, poucos recursos, facilidade, simplesmente, você vai dar um clique ali, vai estar apto e precisa de um CPF. Se você é menor, seu pai pode até habilitar para você e você já pode fazer o seu primeiro investimento. Então, são esses benefícios que a gente tem hoje no mercado financeiro. não se engane, você não vai ter muita rentabilidade começando com real. Aqui foi simplesmente um exemplo de uma opção que você tem hoje no mercado financeiro. Imagina aí que você precisa ir para uma academia e ficar forte. Você não vai encontrar um resultado dentro de três dias. Você não vai malhar na segunda e na terça, você vai medir quanto que você cresceu. Nos investimentos, o seu relacionamento com o dinheiro na hora de investir é muito parecido. Você precisa ter disciplina e fazer os aportes mais sistemáticos possíveis. Semanal, diário, mensal, quinzenal, semestral, não sei qual vai ser a sua disponibilidade. Mas, essa variável, aporte, é a única que a gente consegue mudar. A única que a gente consegue intervir. Nós temos a variável tempo para que os juros compostos atuem no seu patrimônio, para que ele faça o dinheiro crescer e rendeu, vai crescer mais, rendeu, vai crescer mais, é preciso tempo. Então, essa variável tempo, nós não podemos intervir. Temos simplesmente que esperar o tempo passar. A outra variável se chama rentabilidade, taxa de juros. Quanto aquele capital vai crescer ao passar do tempo? E essa, também, nós não podemos intervir. perceba que a taxa de juros hoje para a economia brasileira, na hora que eu estou gravando esse vídeo, é de 13,75%. Isso vai te dar uma rentabilidade próxima de 1% ao mês, já limpo de imposto de renda, se você escolher a renda fixa para dar esse primeiro pontapé. Essa variável, nós não podemos mexer, porque vai depender da economia do país, vai depender do índice inflacionário, vai depender da política do governo, vai depender de pandemia, vai depender de um monte de fatores e você não pode intervir nisso. Você não pode intervir no tempo, vai ter que esperar o tempo passar e você vai ter que aceitar a taxa que está sendo propagada, a taxa que está sendo entregue, a taxa que está sendo ministrada nesse momento. Então, não dá para fazer muita coisa. A única diferença ou a única variável que você pode intervir é justamente a quantidade de dinheiro que você vai poder deixar lá rendendo. Quanto mais dinheiro você deixar no investimento rendendo, mais rentabilidade ele vai ter. Sabe aquela história de que quem tem dinheiro faz sentido nessa matemática que eu estou tentando montar aqui para você? O tempo vai ter que esperar passar. A rentabilidade você vai ter que aceitar a que tiver no momento, a que a economia estiver empregando, disponibilizando naquele período de tempo. Agora, o dinheiro que você vai colocar aí vai depender muito mais de você. Quanto mais produzir dinheiro, quanto mais você fazer dinheiro, quanto mais qualificado você foi enquanto profissional para aumentar a sua hora, seu custo de investimento vai ser reduzido porque você vai estar aportando mais dinheiro. E aí sim, essa variável você pode intervir. Quanto mais você colocar no seu investimento, mais ele vai crescer. Eu falei aqui que você pode abrir uma conta num banco digital ou abrir uma conta numa corretora de forma rápida e simples. Mas poucas pessoas falam que você também pode começar do banco que você já tem hoje. Basta você ter um bom relacionamento, um banco que você já ache fácil fazer as transações, que você já usa o aplicativo. Por quê? Porque vai ser necessário você atualizar o seu perfil, que hoje é de simplesmente poupador ou correntista. E aí você vai ter que baixar outro aplicativo às vezes do seu próprio banco. No Brasil, por exemplo, você tem que baixar o BB Invest. Na Caixa, deve ter um aplicativo específico da Caixa. Infelizmente, a Caixa hoje é um banco de varejo que atende muitas pessoas e consequentemente para gerir atualizações desse aplicativo ou para dar facilidade para os investidores do varejo não é muito sugestivo. Você pode fazer no Bradesco, mas hoje o Bradesco tem uma veia, uma vertente chamada Ágora, que é a própria corretora do Bradesco. E o Santander, esses bancos de varejo que a gente está falando aqui, tem uma opção lá também de investimentos. No Santander, você não precisa baixar um outro aplicativo, mas independente de qual banco você for usar, se já for o banco que você usa, se você já tem racionamento, se você não quer tirar o dinheiro do seu banco, você vai ter que ir na opção investimento em algum lugar desse banco aí, vai ter que atualizar o seu perfil de investidor. Ele vai te perguntar algumas coisas como se o seu rendimento caísse muito, o que você faria? Sacava o dinheiro ou deixava o dinheiro? Vai te perguntar se você já tem algum expertise, algum conhecimento no mercado financeiro, muito ou pouca. Vai te perguntar se você já fez algum investimento antes em poupança, CDB, em ações. E tudo isso aí é para montar um perfil e ele vai começar a te direcionar para os investimentos mais próximos da sua realidade, do seu perfil financeiro. Mas essa facilidade vai ter um custo. Imagina que o nome das opções de investimentos que nós temos se chama mercado financeiro. E existem várias instituições financeiras, não só esses bancos tradicionais mais famosos, mas diversas outras opções de investimentos de instituições financeiras de investimentos diferentes e que podem trazer rentabilidades melhores ou não tão melhores. Quando você usa apenas um canal para acessar os investimentos, que no caso aqui seria o seu próprio banco, ele só vai poder te oferecer os investimentos que ele tem disponível na plataforma dele. E normalmente os grandes bancos, os bancos de varejo mais conhecidos, eles já são muito ricos, já tem muito lucro, eles não estão precisando de dinheiro. Por isso que no mercado financeiro, onde você vai buscar melhores opções, você deveria ter uma conta em uma corretora independente. E aí sim, em uma corretora independente, você teria acesso a outras modalidades de investimentos de outras instituições financeiras disponíveis no mercado. E aí uma vai pagar um pouquinho mais, outra vai pagar um pouquinho menos, alguma outra vai te dar mais liquidez, alguma outra vai te dar menos liquidez. Elas estão disponíveis em um ranking onde a que tem mais chance de não pagar e a que tem mais chance de quebrar. Então existe um ranking também entre as instituições financeiras. Quando você acessa apenas um canal, que seria o seu banco, você vai ser obrigado a investir num produto que o seu banco está disponibilizando. então no mercado financeiro para buscar mais rentabilidade, para buscar mais diversificação, você poderia sim abrir conta em mais de um lugar onde você vai ter acesso a diversos outros produtos de investimentos. Já no mundo das corretoras, já que a gente fez essa migração aqui de banco para corretora, nas corretoras também existem uma diferença. Perceba que no banco que você usa existe a conta Prime, a conta ouro, a conta diamante, existe o cliente exclusivo, enfim, nas corretoras também existe algo parecido com uma classificação assim. Então existem corretoras que vão atender uma classe onde os investimentos são bem maiores, meio milhão, um milhão de reais, mais do que 200 mil reais, o mínimo que você pode estar aqui nesse patamar. Até porque elas cobram alguma taxa, uma taxa de corretagem para oferecer outros produtos diferenciados para os investidores maiores. Mas há também corretoras onde você vai ter taxa nenhuma. Vou dar um exemplo aqui da corretora rico onde hoje ela está isenta de taxa. Qualquer produto de investimento que você for fazer você não vai pagar taxa da corretora. Você vai pagar imposto de renda, você vai pagar IOF, vai pagar custódia, aí são outras taxas disponíveis no mercado financeiro ou obrigados no mercado financeiro. Mas não são as taxas que as corretoras cobram para poder você investir. Já corretoras como BTG, corretoras como a XP, inclusive a do grupo, a corretora rica do grupo XP, as corretoras BTG, XP, elas acabam tendo uma taxa, uma taxa de cobrança, de corretagem em alguma transação ou outra. Alguns produtos ou os produtos mais atrativos para trazer o cliente, ele acaba não cobrando taxas, mas para você fazer operações de renda variável, para você deixar uma carteira automática, para gerar rentabilidade, para você ser assessorado por alguém, tudo isso aí é pago através das taxas de corretagem, através dos rebates dos fundos, os fundos normalmente cobram a taxa, essa taxa tem um rebate para os assessores. Então faz sentido se você está iniciando essa migração procurar corretoras sem custos, como por exemplo a Rico. Tem outras corretoras também? Tem. Eu gosto da Rico, não faço propaganda dela aqui, porque ela tem muitas opções de renda fixa e tem opções também de renda variável. Algumas corretoras têm muitas opções de renda fixa e não tem taxa, outras corretoras são mais voltadas para quem está buscando muita renda variável e também não tem taxa. E a Rico está ali no meu termo. Tem produtos de renda fixa e tem produtos de renda variável que vai poder te atender sem taxa nenhuma. Já que eu falei aqui sobre imposto de renda, sobre taxa de corretagem, vou falar aqui a regra geral. Para renda fixa você é cobrado de imposto daquilo que rendeu. Eu sei que você está pensando na poupança que não tem taxa de nada e é por isso ela rende menos mas também eu não vou ser cobrado. Nos investimentos vai sim ser cobrado alguma taxa, tem produtos de investimento livre de imposto de renda? Também tem mas vamos falar aqui primeiro sobre as taxas. Regra geral você vai ser taxado daquilo que rendeu. Você vai ser taxado daquilo que rendeu. Imposto de renda por exemplo você até seis meses com dinheiro investido do que rendeu se você for resgatar se você for resgatar você vai pagar 22,5% do que rendeu. Se você passar de seis meses até um ano você vai cair essa taxa para 20%. Dentro do prazo de um ano ou seja, passou de um ano até o segundo ano você vai ser taxado em 17,5% se você resgatar. Se você não resgatar o dinheiro vai continuar rendendo lá e vai ser cobrado menos imposto. Passou do segundo ano a gente tem a alíquota mínima que é de 15%. Isso aqui é imposto de renda e na renda fixa é bom por quê? Porque o próprio credor o próprio instituição financeira já vai separar esse dinheiro e já vai mandar para o leão para a Receita Federal. Você não precisa pagar uma DAF imprimir um boleto não. Se você for resgate parte do que já é devido do imposto já vai ser recolhido já vai ser enviado. Mesmo assim ainda existe uma outra taxa que é chamada de IOF e aí é imposto sobre operações financeiras. O imposto sobre operações financeiras é como se fosse um pedágio. Ele começa bem alto no primeiro dia e vai a zero no trigésimo dia. Como se fosse um pedágio. Então você vai ter que pagar o imposto se você mexer naquela operação dentro de 30 dias. A taxa é de 97%. mas é do que rendeu. Então é 97% do que rendeu 95%, 90%, 89%, 70%, 50%, 30%, 20% e zero. Então o IOF ele vai regredindo ao momento que você vai deixando dinheiro mais de tempo lá. Então o pedágio IOF é uma operação é um imposto de operações financeiras e isso é normal também. É comum no mercado financeiro. Mas ele vai a zero a partir do trigésimo dia para você não ficar investindo mexendo. Investira, investira. Esse é o objetivo. Tá bom? Então até porque investimentos que você vai usar com muito curto prazo a gente pode alocar em investimentos estrategicamente diferentes. Pode usar o cartão de crédito como uma opção e depois saca o dinheiro e paga a fatura. É mais inteligente do que ficar investindo e sacando, investindo e sacando, investindo e sacando dentro do mesmo mês. Quando a gente vai para a renda variável que é uma opção já mais avançada a gente tem outras taxas como por exemplo a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é justamente cobrada pela corretora para poder te oferecer um ambiente virtual melhor, mais atrativo, para te oferecer velocidade nas transações de compra e de venda, para te oferecer um suporte para você tirar dúvida, um assessor para te ajudar nas decisões. Então isso aí são taxas que a corretora cobra para sobreviver. a taxa das ações que as ações é quando você vira sócio de empresas e aí essa transação é essa intermediação de você para a empresa existe uma corretora no meio e a corretora vai fazer esse meio de campo para você acessar as ações das empresas que vão estar listadas na bolsa de valores. Por sua vez a bolsa de valores é que vai cobrar a taxa de custódia isso aí já é outra taxa o tesouro cobra também e tal enfim a taxa de custódia é o custodiante é o custo da transação é o custo da operação tá bom? Não precisa entrar a fundo nessa taxa mas é uma taxa também cobrada no mercado financeiro e você não precisa se preocupar agora primeiro começa a investir começa pela renda fixa o imposto de renda é padrão você vai pagar o IOF ali tudo bem com isso e nesse caso a gente começaria justamente pela renda fixa a gente tem hoje produtos como CDB LCI LCA que são produtos garantidos pelo FGC nós falamos aqui do FGC nesse vídeo e nesse vídeo aqui também já falei a respeito da segurança do fundo garantidor de crédito então o CDB você vai estar emprestando dinheiro literalmente para o banco e o banco vai fazer o que ele quiser com o seu dinheiro ele vai emprestar dinheiro para outras pessoas e vai ganhar no spread bancário já LCI e LCA também produtos de renda fixa também produtos oferecidos pela instituição financeira são produtos que vão para o investimento no ramo imobiliário no setor imobiliário e o LCA são investimentos que vão para o setor agrário mas tudo isso é via o banco via corretora que vai estar oferecendo produtos de diversos bancos tanto o setor imobiliário quanto o setor agrário eles são setores estratégicos para a economia brasileira e com isso eles também são isentos de impostos assim como a poupança e o dinheiro é direcionado para financiar imóveis também o banco usa boa parte do recurso de poupança para ajudar no financiamento imobiliário então LCI também vai direto para o setor imobiliário e LCA vai direto para o setor agrário esses dois produtos além da garantia do FGC também podem podem ser beneficiados pelo imposto de renda então produtos como esse você pode começar com um real dez reais cem duzentos quinhentos mil e quinhentos enfim tem para todo gosto se nós formos formos pensar em títulos públicos esses tem uma peculiaridade à parte existe basicamente quatro títulos públicos diferentes um que é pós-fixado que vai depender da Selic e a Selic vai subir ele vai render mais se a Selic cair ela vai render mas vai render um pouquinho menos um prefixado onde você tem a taxa contratada já no começo você contratou a taxa 13% ao ano vai render 13% ao ano independente de qualquer outra outra atitude a outra modalidade do tesouro são os títulos atrelados ao IPCA o IPCA é a inflação é o imposto sobre preços do consumidor amplo uma coisa assim parecida o IPCA ele é medido em tempos em tempos pega uma cesta de produtos e vai vendo quanto aquele produto subiu o quanto aquele produto caiu investimentos atrelados ao IPCA vão render o IPCA esse índice que é medido mais alguma taxinha então tem o pós-fixado depende da Selic tem o pré-fixado que já vai te dar o quanto vai render tem os títulos mistos esses que eu te falei que é atrelado ao IPCA e tem também um título novo que o tesouro já falou eu já deixei aqui também tem um vídeo que eu falei sobre essa modalidade nova de título público que é o título renda mais onde você vai fazer aportes estratégicos e ele vai te pagar depois de um período valores recorrentes mês a mês daquilo que você planejou ali a investir então esses são exemplos de títulos públicos que podem começar com 30 e poucos reais você já consegue pegar títulos inflacionários títulos pré-fixados e um pouquinho mais 100 e poucos reais 110, 115 você consegue pegar os títulos pós-fixados então esses são alguns exemplos que dá pra começar com poucos recursos desde um real se você emprestar dinheiro pro banco e desde 30 e poucos reais se você quiser emprestar dinheiro pro governo se você for pensar na renda variável fundos imobiliários também tem tem produtos tem ativos com valores com preços com valores abaixo de 10 reais 7, 8, 10 reais você consegue comprar ações comprar fundos imobiliários não sugiro você começar por renda variável comece por renda fixa e mantenha a gestão mais passiva quando o assunto for renda variável até porque se você tiver na corretora pagando corretagem e for investir pouco não vai fazer sentido nenhum então se liga agora nesses 5 passos que eu vou te dar e você nunca mais vai voltar a ser um correntista você vai agora passar a ser um investidor passo número 1 você precisa definir um objetivo uma meta lembra que eu falei aqui que nós estamos no mercado financeiro que tem diversos produtos para diversas liquidez diversas taxas de rentabilidade então você precisa primeiro definir uma meta um objetivo e aí nós vamos conseguir escolher melhor o produto que mais se adequa o seu objetivo a sua meta por exemplo você quer trocar de carro daqui a 2 anos a gente vai ter que escolher um produto que vença antes desses 2 anos como é um prazo como é um médio prazo esse investimento ainda deveria ser renda fixa investimento de mais curto prazo ainda que você vai usar dentro do mesmo ano como sei lá o aniversário do seu filho daqui a 4, 5 meses você pode investir em imposto fixado vai estar rendendo um pouquinho todos os dias ali vai trazer bons retornos praticamente o dobro da poupança você quer dar entrada no imóvel daqui a 3, 4, 5 anos a gente ainda vai manter na renda fixa pegando LCI e LCA isento de imposto de renda isento de imposto de renda se você for algo pensando em objetivos mais do que 5 do que 10 anos sei lá aniversário da sua filha de 15 anos uma previdência para o seu filho uma previdência para você para complementar a renda esses produtos estão de longo prazo então pode ser uma previdência pode ser uma carteira estudada estrategicamente baseada no seu perfil de risco e vai montar ali esses investimentos para longo prazo a gente começa a se expor um pouquinho mais a volatilidade e também você acaba se expondo a um risco ali mas vai ter boas rentabilidades passo 2 escolhendo bem esse objetivo essa meta você precisa escolher uma corretora sugestão aqui que eu já dei falei da Rico você não vai ter taxa de nada é uma ótima opção se você já tem muito capital 50, 100 mil manda uma mensagem aqui para mim que eu te ajudo a pegar uma corretora de XP a gente consegue até um parceiro um assessor parceiro do pessoal que já tem investimentos comigo aqui para você ser direcionado ser ajudado a também gerir esse patrimônio que está sendo alocado então passou de 100 mil 200 mil faz sentido você pegar uma corretora mais high ticket como BTG XP escolher a corretora você vai precisar fazer o cadastro mandar os seus dados confirmar endereço mandar alguns comprovantes esperar a corretora acessar os seus dados liberar o acesso para você com a corretora que você mais se adaptou vai também saber onde vai no reclama aqui e vê o ranking lá das corretoras para você tomar a melhor decisão dentro da corretora ainda no passo 3 você vai descobrir o seu perfil de risco se você é conservador se você é moderado se você é agressivo conservador você não quer se expor a risco nenhum está começando tudo bem depois você evolui isso aí o moderado você já tem um pouquinho de conhecimento e quer experimentar a volatilidade tentar buscar mais rentabilidade pouquinho moderador moderado agora se você já é mais experiente já inverte já tem conta com a corretora já investiu um tempo votou está com medo ou não está com medo buscou mais informações você pode migrar para um perfil mais arrojado desde que você também tenha tempo para se você errar se recuperar esse investidor tem um perfil mais arrojado mas a própria corretora vai te ajudar no início fazer uma pesquisa algumas informações e vai definir esse perfil para te direcionar nos melhores investimentos no passo 4 no passo 4 você precisa mandar o dinheiro para a corretora perceba que você vai ter que tirar o dinheiro da sua conta mandar para a corretora na corretora você vai escolher o produto de investimento e o mais legal aqui é o seguinte a volta também é verdadeira você vai na sua corretora solicitar o resgate do investimento esse dinheiro só vai cair único e exclusivamente na sua conta da corretora e da corretora o dinheiro só pode ir para a sua conta corrente tem que ser da mesma pessoa física da corretora para a mesma pessoa física na conta do banco a ida também de dinheiro é a mesma coisa não consigo mandar do Davidson para outra pessoa o Davidson do banco tem que mandar o dinheiro para a corretora Davidson e Davidson vai escolher o produto de investimento que é justamente o quinto passo é você escolher o produto então você vai escolher o produto de investimento já está com a conta em dia com a conta aberta você agora vai escolher o produto de investimentos para finalizar aí e ver o seu patrimônio crescendo todos os dias usando os juros compostos ao seu favor porque agora é só esperar o tempo porque a taxa a gente não pode mexer então nós vimos que não é preciso ter muito dinheiro para começar a investir e mesmo assim ainda ter produtos garantidos tanto quanto a poupança vimos que é possível investir em CDBs a partir de R$1 como o exemplo que eu dei aqui do Banco Sofisa onde você vai ter um produto de investimento você vai emprestar dinheiro para o banco e vai ter rentabilidades maiores do que a poupança com a mesma garantia da poupança entendemos um pouquinho aqui sobre liquidez que é quando você precisa de tempo para voltar o dinheiro para você o dinheiro vai para o investimento você precisa de um tempo para resgatar esse dinheiro isso se chama liquidez que diferente da poupança você consegue resgatar sábado e domingo nos produtos de investimentos você precisa de pelo menos usar isso em dias úteis se tratando aqui de renda fixa entendemos um pouquinho aqui sobre as taxas de imposto de renda as taxas de OF que são tudo cobrado daquilo que rendeu se o seu dinheiro não rendeu provavelmente você não vai ser cobrado de taxa nenhuma vimos também o conflito de interesse que existe nas instituições financeiras se você usar apenas o seu banco você só vai poder investir em produtos do seu banco agora se você acessar investimentos através de uma corretora você vai ter diversos produtos de investimentos alguns com mais tempo com menos tempo com mais rentabilidade com menos rentabilidade você vai ter mais acesso a produtos de investimentos se você usar a corretora nas corretoras nós vimos que tem umas corretoras para pessoas que tem muito dinheiro para pessoas que estão começando principalmente as corretoras de taxa zero que eu falei aqui o exemplo da Rico vimos também que temos três variáveis e somente uma delas que você tem o poder de mudar o tempo você não pode fazer nada tem que esperar os juros compostos trabalhar o seu dinheiro a taxa você vai ter que aceitar a que o mercado estiver oferecendo você não pode fazer também nada a única que você pode mudar é a seu capital a quantidade de dinheiro que você coloca nos seus investimentos de forma disciplinada como a gente já tinha visto aqui você montar uma estratégia e fazer aportes sistemáticos é tão importante quanto entender como funciona entender taxa essas coisas todas e no fim vimos os cinco passos importantes que é definir métodos objetivos sem isso a gente não vai ficar perdido em muitos investimentos tem um monte de produto depois escolher a melhor corretora que se alinha a você descobrindo o seu perfil de risco fazer o cadastro habilitar a sua conta mandar seu endereço tirar aquela foto padrão tudo isso hoje é feito de forma remota digital digital de casa não é mais preciso ir no banco para abrir aquela conta e tudo rápido depois vimos que você vai transferir o seu dinheiro do seu banco para a sua conta corrente um único CPF você não consegue fazer para pessoas diferentes e quando você finalizar o último passo que é escolher o produto a volta também o dinheiro só vai cair na sua conta da corretora e da sua conta da corretora só pode ir para a sua conta de banco e não é mais possível fazer outra outra movimentação cruzada com CPF diferente então existe a segurança de investir e existe também a segurança do desinvestir porque só assim começando com pouco dinheiro sabendo que o tempo é primordial mesmo e agora você entendeu que não é preciso ter muito dinheiro para acessar bons investimentos com segurança e tudo mais mesmo com pouco dinheiro você vai ter acesso a bons produtos e vai ter boas rentabilidades e vai ver o seu patrimônio crescer com segurança e com responsabilidade eu sou Davis Barbosa sou educador financeiro compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que queira aprender mais sobre os investimentos que quer aprender os investimentos de forma segura de forma rentável de forma responsável deixe o seu legal se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo